Eu sei por mais que você se estresse Só por favor vê se não esquece Que eu te amo, eu te amo Vale mais que mil palavras É e por mais que seja difícil Amar alguém assim tão frio Só me perdoa e perdoa esse meu jeito de ser assim Ignorante, perdoa esse meu jeito ignorante E sabe que eu te amo o bastante Só perdoa esse meu jeito de ser assim Ignorante, perdoa esse meu jeito ignorante O meu amor por você é único Só mudou o meu jeito de ser Continuo amando você É e por mais que seja difícil Amar alguém assim tão frio Só me perdoa e perdoa esse meu jeito de ser assim Enquanto os abraços já te fiz feliz Pra mim você é tudo o que eu sempre quis Em meio a esse mundo todo ignorante Vou te mostrar que meu amor é diferente E por mais que seja difícil E por mais que você entenda o jeito ignorante Machuca muita gente Só me perdoa por eu ser assim Ignorante, perdoa esse meu jeito ignorante E sabe que eu te amo o bastante Só perdoa esse meu jeito de ser assim Só perdoa esse meu jeito de ser assim Ignorante, perdoa esse meu jeito ignorante Perdoa esse meu jeito ignorante O meu amor por você é único Só mudou o meu jeito de ser assim Só mudou o meu jeito de ser Continuo amando você Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL